O que é o projeto político-pedagógico? Contamos aqui com a professora Caroline. Professora Caroline, mais uma aula? Olá professora, olá. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Agora nós vamos iniciar um novo tema, vamos saber um pouquinho sobre esse tema de hoje. Então vamos ver o que a gente tem de novidade para essa aula. Né, professora Angela? Então é com a senhora. Isso. Então, hoje sobre o projeto político-pedagógico. Vamos lá, o projeto político-pedagógico, exercício de cidadania e participação na escola. Lembrando que é uma nova unidade. Unidade 4. Professora Angela como professora formadora e a nossa professora Caroline como assistente. Então, o objetivo é compreender a importância do projeto político-pedagógico como ferromenta importante para a inclusão das ações de educação alimentar e nutricional. Então, é importante nós frisarmos que o projeto político-pedagógico, ele vai... É um assunto muito importante, um assunto muito relevante, porque é através dele que as ações de educação alimentar e nutricional dentro das escolas podem acontecer. Não é verdade? Então, é através do projeto político-pedagógico que as ações de aprendizagem são planejadas. Então, ele dá um norte. Então, aquelas prioridades que a escola quer desenvolver, isso tudo fica através do projeto político-pedagógico. Então, é interessante, por isso que é interessante reconhecer que a escola é considerada um dos espaços para se permitir aos estudantes a formação de hábitos alimentares saudáveis. Então, como nós estamos falando de hábitos alimentares saudáveis, educação alimentar e nutricional, esse módulo todinho, de novo falamos aqui, é o espaço que é justamente destinado a essa questão dessa aprendizagem. Então, você técnico, de novo, frisaremos essa importância que você tem para o desenvolvimento desses hábitos alimentares saudáveis. Concorda, professora? Isso mesmo. E é nesse projeto político-pedagógico, nesse momento da discussão desses projetos, é que a gente coloca tudo em pauta o que vai ser desenvolvido durante o decorrer do ano letivo. Então, é nesse momento que ele deve ser realmente discutido com todos os membros, que realmente sejam eles professores, pedagogos, assistentes. Então, todo mundo envolvido na parte de educação, é nesse momento que a gente tem que estar colocando realmente os assuntos em pauta para que eles possam estar entrando nesse projeto e ao longo do ano letivo, né, ele possa ser colocado realmente em prática. Então, com a educação nutricional não é diferente. É nesse momento que a gente consegue envolver os professores das áreas, seja ela de ciência, né, consegue desenvolver algo aí com o técnico. Então, para o ano que vem, né, já deve estar para acontecer já essas discussões desses projetos políticos-pedagógicos. Então, é nesse momento que você pode ir lá e estar sugerindo a esse grupo, né, alguns temas que podem ser elaborados, podem ser inseridos nas aulas desses professores. Então, fica a dica para você procurar saber, né, se realmente já está sendo discutido esse projeto para o ano letivo seguinte, né, do ano que vem. Isso. Então, vamos lá. Então, dessa forma, o processo de educação alimentar e nutricional, ele deve ser o quê? Pautado na realidade e não pode ser entendido como uma verdade absoluta sobre a qual não pode se intervir. Então, não deve ser interpretado como se fosse aquela verdade, somente aquela, entendeu? Não é bem assim. Essa intervenção, ela deve integrar a escola, a família e a comunidade. Então, é aquela questão da parceria. Então, onde se trabalha junto, obviamente, a gente vê evoluir os projetos, as ações, não é, professora? Isso mesmo. E falando de projetos, realmente não tem como apenas um membro trabalhar nesse projeto. Então, é interessante que você desenvolva projetos que envolvam, realmente, né, toda a classe da escola, os seus pais, seus responsáveis e os professores também. É muito legal você chegar e conversar com o professor, olha, eu tenho uma dica, quando você estiver falando do tema, né, a gente sabe que tem temas relacionados à saúde e que você pode também estar contribuindo. Então, faça a sua parte. E contribuindo e muito, né, professora? Até porque eles estão agora com uma gama de conhecimentos que realmente tendem a somar e fazer a diferença. Então, é necessário que proporcionar uma educação que extrapola a mera aprendizagem, olha só, das disciplinas, como o português, a matemática, a geografia e que se observe o ser humano integralmente, ou seja, na sua integralidade. E é dentro dos parâmetros curriculares nacionais publicados entre 97 e 98 pelo Ministério da Educação, que trazem o quê? Uma proposta educacional que tem como objetivo formar pessoas críticas, autônomas e o quê? Atuantes. Então, um dos objetivos é esse também aqui desse curso, não é, professora? Fazer essa diferença. Isso mesmo. Então, vocês, né, com essa gama de conhecimentos que vocês já adquiriram, vocês realmente estão preparados para poder participar desses projetos. Então, como a professora disse, né, a gente forma senso crítico. Então, com certeza, se você for parar e fazer uma reflexão, você vai ver o tanto de informações que você já adquiriu durante o curso. Então, você realmente está capacitado para participar desses projetos. Isso. Então, os conteúdos, eles foram divididos por áreas e ciclos organizados de quê? De maneira que haja integração em cada parte do processo. Além das organizações dos conteúdos por áreas, os parâmetros curriculares nacionais, eles propõem o trabalho com temas transversais. Veja bem, transversais que perpassam todas as atividades desenvolvidas com os estudantes. Há um exemplo de tema transversal, nós temos aqui, por exemplo, uma professora que leva sua turma ao supermercado e ensina os alunos a fazerem operações matemáticas. Ou seja, vai somar, vai subtrair, multiplicar e, obviamente, dividir. E também, além disso, promover o quê? Uma educação financeira. O que quer dizer com isso? Você não gastar além do que se tem, não é verdade? Isso é muito interessante, professora. E digamos que aquilo que se coloca em prática, fica muito mais fácil até para os alunos memorizarem, não é? Isso. E aí, uma dica, né, para contribuir para esse exemplo aí, é que, você está vendo, aí seria o quê? A disciplina de matemática. Você pode estar incluindo aí também a questão de uma receita. Se vai no supermercado, verifica. Quanto que vai sair essa receita? Então, dá para você fazer essa integração aí entre as disciplinas. Isso é verdade. Então, a educação, ela deve contemplar as diversas dimensões que formam o ser humano e não apenas os seus aspectos cognitivos. Deve-se reconhecer que, como sujeitos de direitos e deveres, é imprescindível que se oportunize aos estudantes o despertar de outras dimensões, né, entre elas. Então, olha só. A ética, a artística, a física, a estética e suas inter-relações com a construção social, mental, ambiental e integral do desenvolvimento humano. Então, dá para fazer um trabalho riquíssimo, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, fazem parte dos temas transversais, ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, aos quais suscitam uma análise mais detalhada de questões sociais consideradas relevantes. Nós sabemos que existem escolas que já trabalham esses temas transversais e muito bem, né? E aí nós temos a lei 11.947 de 2009, que diz em seu artigo 15, que cabe ao Ministério da Educação propor o quê? Ações educativas que perpassem pelo currículo escolar abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva de quê? Da segurança alimentar e nutricional. Então, olha aí tudo o que nós já vimos anteriormente, questão da segurança alimentar e nutricional, práticas saudáveis de vida, alimentação e nutrição. O que é alimentação? O que é nutrição? Então, educação alimentar e nutricional, segurança alimentar e nutricional. Então, são tudo temas que foram abordados anteriormente. e que vocês já com conhecimento, né, das inúmeras aulas que tiveram, com certeza, já devem colocar em práticas inúmeras atividades, não é, professora? Isso mesmo. Então, nos parâmetros curriculares nacionais, ou seja, os PCNs, o tema nutrição, ele vai aparecer no bloco saúde em correlação com recursos tecnológicos. Então, são formas de tratamento do tema alimento dentro das ciências naturais. Então, qual é o objetivo dele? É proporcionar, veja bem, proporcionar ao estudante o conhecimento das substâncias alimentares e suas funções no organismo e das necessidades de alimentação de acordo com idade, sexo, nível de atividade física e clima da região onde se vive. Bem como levá-los ao quê? A compreender o processo de deterioração dos alimentos juntamente com as técnicas desenvolvidas para a sua conservação. Então, vocês observaram que esse parágrafo aqui, ele abordou, então, todos os temas que até agora foram vistos, não é verdade? Então, caiu direitinho como uma luva. Então, vocês já viram essa questão, a função dos alimentos, a importância, a questão das necessidades nutricionais. Viram no que se trata da legislação do PNAE, o quantitativo que nós já abordamos aqui, o percentual que se tem é 20, é 30, é 70% das necessidades nutricionais, a questão da idade, sexo. Vimos também agora a questão das crianças com as necessidades alimentares especiais e uma série, a questão de conservação dos alimentos, não é, professora? Então, se nós formos mesmo pontuar aqui, nós vamos levar bem mais que 50 minutos, não é? Com certeza. Então, assim, esse parágrafo aí, ele vem nos mostrando, né, que realmente dá para incluir, né, a questão de alimentação dentro das disciplinas escolares. Então, aí ele deu um exemplo que a questão da alimentação, ela está dentro das ciências sociais. E ali ele falava, né, que o que dá para verificar. A questão, vamos supor, a gente vai dar um exemplo aqui de uma fruta, né, aí durante as aulas, vocês vão, os alunos podem estar aprendendo para que serve aquela fruta, quais são as vitaminas e minerais presentes nessa fruta, o que que eles vão auxiliar na saúde de cada criança, né, Então, ali ele vai colocando realmente em prática o que que seria a alimentação saudável, né, a educação nutricional e a segurança alimentar. Então, ali ele fala como um todo, ele vem falando desde quais são os benefícios que esse alimento vai trazer para a criança até a questão da conservação. Então, realmente é bem completo. É, é do início, início mesmo até o pontinho final, né? Então, é interessante que aborda de uma forma geral e o mais interessante é que tudo isso vocês já viram aqui, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Aí, vamos ver, assim, nós vamos, nossa aula de hoje é sobre o projeto político pedagógico. Pessoal, eu só vejo falar nesse projeto político pedagógico ou PPP, né, mas o que que é isso? Eu não sei. Eu trabalho tanto tempo na escola, eu não sei como é que funciona, eu não sei o que que é isso, para que que é isso, o que que é esse PPP. Então, vamos lá. Ele é uma ferramenta de planejamento, é de orientação e construção das diretrizes das escolas. Vocês lembram que a professora Carolina, no início, assim, passou um exemplo bem bom, justamente dessa questão do projeto político pedagógico. Então, neste documento escrito, são colocadas o quê? As políticas e as ações discutidas e eleitas como referências para o trabalho desenvolvido para todos os trabalhadores da educação, seja nas decisões da alta gestão de uma secretaria de educação, até as ações que são desenvolvidas nas escolas, né. Então, devido a sua dinamicidade, o projeto político pedagógico, ele requer uma avaliação e uma reestruturação a partir de novas ações que devem ser implantadas. Então, dentro desse projeto, pode ser implantada essa questão também das ações de educação alimentar, como a professora falou também, a questão sobre alimentos. E vamos ver se realmente isso vai para frente. Então, eu questiono vocês na escola, vocês sabem se existe alguma ação desse tipo? Se existe, né, professor, alguma disciplina nesse sentido? Tenta questionar, vai atrás, fala com o seu gestor. Então, para que serve esse projeto? Então, na realidade, ele é um instrumento para quê? Para o fortalecimento das ações e da participação política dos integrantes dentro da escola. Então, todos podem participar. Ele é um documento, ou seja, o PPP, ele é um documento teórico, prático, que presupõe relações de interdependência e reciprocidade entre todos da comunidade escolar. Sim, é para fazer as ações. Tudo bem, professora, eu compreendi que são as ações que, de repente, têm que ser desenvolvidas para aquele período que foram ditas as mais importantes, não é isso, professora? Tá, mas então, quem é que faz esse tal desse PPP? Quem que faz? Então, ele é elaborado coletivamente e ele aglutina, ou seja, junta fundamentos políticos, filosóficos, éticos, em que a comunidade acredita que deseja praticar, né? Ele ainda define os valores humanitários, os princípios e regras de quê? De convivência social dentro da escola. Ele vai definir os indicadores de uma boa e consistente formação integral do ser humano e qualifica as ações e funções sociais que são responsabilidades da escola. Professora, será que é acrescentar alguma coisa? Então, só complementar que antes vocês não tinham esse conhecimento, mas agora, como vocês já adquiriram o conhecimento técnico, vocês podem estar participando, sim. Então, procure seu gestor e verifique, né? Como é que você pode estar contribuindo para esse projeto político-pedagógico do ano letivo, né? Do ano que vem. Então, vocês podem estar participando. Antes, realmente, não era possível, né? Mas agora já é possível. Então, vocês já sabem como que é, quem elabora e para que serve, né? Então, de repente, como a professora falou, vocês podem realmente estar tentando participar dessa relaboração. Então, ele é um instrumento que organiza e sistematiza o trabalho escolar, gente. compreendendo o que? O pensar e o fazer da escola integrados por quê? Por meio de ações que vão unir a reflexão, as atitudes e ações. Tudo aqui dentro do contexto escolar. E, de repente, seriam também as ações de educação alimentar e nutricional. Tipo assim, pensou, deu para incluir no PPP? De repente, então, vamos colocar em prática, né, professora? Isso, vocês podem estar elaborando um projetinho, né, com esses temas ou com o que você vê de mais crítico relacionado à questão de saúde e alimentação dos estudantes. Você pode estar propondo temas, né, para ficar mais fácil. E aí, ao longo do ano, você está desenvolvendo essas ações de educação nutricional. Ai, com certeza. E você também já sabe quem faz esse projeto político-pedagógico na escola? Então, geralmente, é o corpo docente, que é o mais demandado. Mas um conjunto de pessoas, ele pode estar envolvido neste planejamento. E, como a professora falou, vocês também podem participar. Então, o processo de participação de todos os segmentos da comunidade escolar reforça a ideia de que a gestão democrática está para além da eleição de diretor ou da equipe de gestão. Então, implica na participação da comunidade escolar, na definição e na implementação de decisões pedagógicas, administrativas e financeiras, por meio de quê? De órgãos colegiados e na eleição de diretor e vice-diretor da unidade escolar. Então, a gestão democrática também tem essa questão da participação. Então, a gestão, ela está para além das eleições. Não é simplesmente, ah, na minha escola houve eleição de diretor. É a gestão democrática. Então, ela vai além dessa questão de você votar no diretor que quer. Não, a gestão também, ela implica a participação da comunidade, a responsabilidade, o interesse efetivo ali de todo o processo e de todas as ações que envolvem a escola, né, professora? Então, ela, a gestão democrática, ela está definida no artigo 3º, inciso 8 da LDB, que são as leis de diretriz e bases, né, a 9394 de 96, como princípio da educação nacional a ser definida pelos sistemas de ensino. E a gestão democrática, ela também oferece a voz e a vez aos mais diferentes atores sociais, especialmente na construção de quê? de um projeto político-pedagógico, como espaço privilegiado para instaurar mecanismos e processos permanentes de reflexão, discussão da organização do trabalho pedagógico da escola, na busca de quê? De alternativas para sua execução, sempre visando o quê? A qualidade social da educação. E ao se construir este processo democrático de decisão, instauram-se o quê? Formas de organização do trabalho pedagógico que se propõe superar conflitos partindo da organização da escola, para quê? Para atingir mecanismos democráticos e concretos de participação. Então, a participação sua também é uma forma de gestão democrática, então, a forma de você estar fazendo parte daquelas ações, daquela atividade, você está dando a sua opinião e isso é importante, né? É importante, olha só, a participação de todos na definição do planejamento de quê? Das ações e das atividades pedagógicas da sua escola. Como a professora falou, interessante, de repente, quem sabe você faça um projetinho, né, professora? E de repente mostra, leva essa sugestão desse projeto ao seu gestor. Quem sabe, de repente, não pode ser inserido, não é isso? Isso, nós temos aí como exemplo, né, pode ser um projeto de uma horta, né, horta na escola, pode ser um projeto com temas de obesidade na infância e na adolescência, então, você vai ver o que está mais crítico na sua escola, né, e propor esse tema para que sejam realizados durante o ano oficinas, palestras, ou outra atividade prática mesmo. Então, o importante é estar inserido nesse projeto pedagógico. Isso, isso. Lembrando que, de repente, se você não tem, assim, ah, mas eu não sei, de repente, o que que eu vou fazer, meu projeto vai ser baseado em que, de repente, pode-se fazer um levantamento, né, de repente, do que sua escola mais tem a necessidade, né, como a senhora falou dos temas aí, vai ver que são alunos que você observou que estão, assim, com um pouco de sobrepeso, que tem, come um pouco além do que se deve, então, sobre obesidade, seria isso, né, então, você faz esse levantamento e esse levantamento vai te ajudar, vai te dar um norte para você, de repente, fazer o seu projeto em cima da necessidade, ou seja, da realidade da sua escola. Então, você já participou de alguma reunião para definir o PPP na sua escola? Então, aqui, nos fala que aproveite para participar das reuniões de sua escola que trata do projeto político-pedagógico, então, enumere algumas ações para desenvolver educação alimentar e nutricional na sua escola. A educação alimentar e nutricional, na sua vertente problematizadora, ela apresentou-se como o quê? Como um caminho possível para enriquecimento profissional, uma vez que devidamente trabalhado, o processo de educação, ele vai ampliar também para o estudante, o quê? A construção de conhecimentos, trazendo-lhe respostas com significados, com lógicas e não apenas com teorias. Então, dependendo do público que você queira atingir ou trabalhar, aí você vai fazer a sua ação, né, professora? Lembrando que, como ela sempre falou, questões lúdicas, você não vai ficar simplesmente na teoria. O que você coloca em prática se torna muito mais interessante, né? Isso. Outro exemplo que eu acabei de lembrar aqui também é que no início do curso a gente iniciou o módulo do quê? A história da alimentação. Isso aí você pode estar propondo, professora, na disciplina de história. Então, você pode estar propondo uma feira, estar falando sobre a questão da alimentação de cada país. Então, é só você parar e pensar de que forma mais lúdica você consegue estar transmitindo conhecimento sobre alimentação. Então, fica bem legal. Fica. E são, assim, inúmeras atividades que você pode também fazer além disso, né, professora? Aí, de repente, tem oficinas de cada região, como se prepara, as cozinhas experimentais, levar os alunos para fazer as alimentações de determinados locais. Isso é muito interessante, né? Isso mesmo. Então, aqui nós temos o exemplo de uma situação problematizadora. Então, no contexto escolar, é relevante estimular o consumo de alimentos saudáveis. Ou seja, manipular, preparar e provar o alimento pode estimular o consumo de frutas e hortaliças. Nós falamos sempre aqui essa questão de você insistir e persistir. Porque, às vezes, existem alunos que, no que eles não aceitam aquele alimento, não é porque não gostam. Às vezes, porque têm a dificuldade e não acessam. Então, você insiste nessa questão. Então, você começa a desenvolver ações ou palestras. Enfim, trabalhar com eles de uma forma que possa envolvê-los, trazê-los para si e, assim, conseguindo o interesse deles nessa ação, nessa atividade, né? Então, é o que acontece no espaço de uma oficina culinária com os estudantes. Então, você vai envolvê-los. Você vai começar do quê? Do processo. De onde? Do iniciozinho. Vamos supor, se a escola tem uma horta, o alimento foi pego lá da horta. Aquela horta foi feita como? Então, teve o envolvimento dos alunos, teve o envolvimento dos professores e vai ter o envolvimento de vocês também na elaboração de alguma oficina, alguma atividade que envolva todo esse processo, chegando até a preparação de receitas diferenciadas, não é isso? Isso mesmo. E aí, outro exemplo que pode ser dado, né, para essa questão das frutas e hortaliças é que, às vezes, os alunos nem vão precisar sair de sala de aula. Se a professora estiver ensinando o quê? Sobre a importância das frutas, Então, você pode estar optando por levar já cortado em um recipiente para elas poderem adivinhar que fruta é essa, né? Então, é uma brincadeira que vai fazer com que realmente ela absorva esse conhecimento e nunca mais esqueça. Então, é uma maneira de você estar acordando com a professora, né, verifique qual é o dia que vai ser dada essa aula e proponha essa oficina, proponha essa degustação da alimentação. Então, com essa oficina, você vai estar estimulando os estudantes a fazerem o consumo dessas frutas, enfim, desse tipo de alimento ao qual vocês fizeram essa ação. Isso é importante, né? Então, e também o exemplo por parte dos seus pais e suas atitudes em relação à alimentação dos filhos, bem como dos professores, influencia a alimentação dos alunos. Isso é muito interessante, é o que nós frisamos bastante. Vamos supor, se vocês estão na escola, vocês... Ah, professora, de repente a gente oferece, faz uma comida com tanto carinho, prepara com muito amor e vai porcionar, o menino não quer, mas não desistam. Por quê? Porque, querendo ou não, existem famílias que não têm aquele acesso, aquelas informações, ou seja, ainda não conseguir assimilar a importância dessa questão da alimentação, nós sabemos da importância da alimentação saudável. Nós sabemos que existem famílias que fundamentam, que acham muito importante isso, mas existem famílias que logo de manhã cedo já oferta algum tipo de alimento industrializado para o filho. E aí? Ah, então eu vou desistir, professora, eu não quero saber. Não, não é assim, a escola tem a responsabilidade de fazer essa diferença. E você é o ator também dessa novela, né, da vida real. Então você tem que fazer essa diferença e continuar ofertando esses alimentos. E com certeza em casa eles vão repassar. Pai, mas o senhor me dá esse alimento na escola, fala que esse alimento é bom. Então, essa troca de informação é importante e os demais, para os demais colegas, eles vão fazer isso, não é? É isso mesmo. E outra coisa que é importante é que no ato de você estar oferecendo esse alimento para as crianças e adolescentes, que você apresente esses alimentos. Porque como a professora falou, às vezes pode ser que uma determinada fruta seja muito conhecida por todo mundo, mas pode ser que alguma criança não tenha esse conhecimento. E aí você oferece, vamos pôr, uma banana, ela não sabe que fruta é aquela e ela vai rejeitar, vai falar que não quer. Porque ela não conhece. Então na hora de oferecer alimentação, primeiro, mostre que tipo de alimento é esse, fale o nome do alimento para ela, para que ela possa conhecer. Ok? É muito importante isso. É, com certeza. E se você se propor, de repente, a resolver ações de educação, a desenvolver ações de educação alimentar e nutricional dentro da escola, do seu trabalho, se você arrumar um tempinho, você vai estar trazendo informações para os alunos. Lembram na aula passada a questão do acesso à informação? É interessante. Se existem crianças que não conhecem fruta, é porque realmente não tem casa, família por alguma dificuldade, não pode comprar, mas na escola ela tem acesso à informação e ela vai ter o acesso ao alimento. Então isso aí também já é uma ação que você está fazendo, tanto da informação quanto da oferta dessa alimentação. Então, os materiais didáticos utilizados nas mais diversas disciplinas, eles podem conter conteúdos que estimulem a promoção da alimentação saudável e adequada, sendo que, olha, o lúdico e a fantasia são poderosas armas para a aprendizagem. Então, assim, fica tudo mais claro e é muito mais interessante e a propagação fica até maior, não é, professora? Então, trabalhem de forma lúdica, com fantasias, é teatro de fantoches, coisas, gincanas, músicas, enfim, uma série de coisas que dá para você mexer com o público. Lembrando que, para que isso aconteça e que você consiga sensibilizá-lo e trazê-lo para desenvolver essas atividades, você tem que focar em que público? De repente, você não pode fazer uma ação assim, né, toda geral, bem ampliada. Então, vai, começa com um público pequeno, que é melhor que aí você vai ampliando devagar os horizontes. Isso, não é isso? Isso, tem que se dividir sempre por faixa etária, né, porque, como a gente já falou, não tem como eu fazer uma mesma atividade para os adolescentes e para as crianças. Alguém vai ficar disperso, então, é conforme a faixa etária, né? Porque, se eu trabalho com criança, com jardim, então eu posso trabalhar com fantoche, mas com fantoche já não é muito bem-vindo para os adolescentes. Isso não vai conseguir prender a atenção dessas pessoas. Então, distinguir qual é o seu público, né, separar e trabalhar com faixas etárias é muito importante para que você tenha sucesso na sua atividade. É isso mesmo. E muitos desses materiais, né, ou espaços, eles podem ser desenvolvidos no âmbito da própria escola. Gente, a escola é propícia para o desenvolvimento de inúmeras ações e inúmeras atividades. Basta ter a participação, a vontade de desenvolver essas ações, essas atividades, que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. Então, por meio das mais variadas atividades dentro e fora da escola, nas comemorações de datas especiais e tudo que permeia o projeto político-pedagógico da escola, é possível o quê? Você realizar ações de educação alimentar e nutricional, né, quer seja com oficinas, com palestras, utilizando datas comemorativas, aí fazer um prato, alusivo àquela data e fazer com que eles participem. Ou, quem sabe, até oficinas em que eles participem da elaboração, não é, professora? De alguma receita, alguma atividade, com o próprio alimento tirado ali da horta, não é? Isso é importante. Traz eles para você. Certo? Então, o que nós podemos verificar? É que é importante a participação de todos envolvidos neste processo. Gente, então, na escola é interessante a participação da comunidade. Então, são ações que são para ser desenvolvidas para quem? O nosso público é o aluno, então nós temos que trabalhar em prol do aluno, nós temos que trabalhar para ele da melhor forma, sensibilizando, trazendo ele, envolvendo ele de certa forma, né, professora? Isso, e é interessante que entre essas ações que vocês vão desenvolver, que vocês também coloquem aí como público os pais ou responsáveis dessas pessoas. porque eles têm que saber que a escola está fazendo a parte dela. E assim, ter como, isso ter, né, ser como algo que eles possam se espelhar e fazer também em casa. Então, é muito interessante que vocês envolvam, sim, os pais ou os responsáveis dessas crianças. Então, vocês estão fazendo o papel de vocês e eles têm que ter essa consciência de fazer o mesmo papel em casa. É isso aí. Então, vejam, de repente, quais são as atividades que podem ser inseridas, converse com o gestor, de repente, para você participar dessas reuniões, dessa elaboração do PPP para o ano seguinte, enfim. Porque você também se torne membro ativo, porque você também é um profissional da educação, não é, professora? Como nós já vimos, é um profissional da educação, você está inserido. Então, todos são profissionais, gente, porque todos têm que dar bons exemplos. Então, os alunos, a escola é referência para o aluno. Então, tudo que ele fala para o pai, ah, na escola foi assim, a professora falou assim, na escola teve essa comida gostosa. Por que aqui em casa não está gostoso? Então, eles fazem essa comparação, entendeu? E eles multiplicam. E isso é que é interessante. Então, se nós damos bons exemplos, obviamente, com certeza, eles vão multiplicar esses bons exemplos, não é, professora? Isso, eles vão transmitir, não só em casa, mas em todo o ambiente que ele frequentar. E lembre-se, quanto mais cedo começar, mais resultados a gente vai ter. Que a gente viu que trabalhar com as crianças é muito mais fácil, porque a gente consegue conscientizar desde pequeno, e ela começa a transmitir isso muito cedo. Mas, se não é possível, né, trabalhar com todos, mas que você inicie com algum público. E ao longo do tempo, você consegue atingir todo o público. É isso mesmo, é aquilo que nós falamos. É devagar, professora, foi um público. Então, você mira, você almeja um público, trabalha em cima daquele, e de repente você vai ampliando. Por quê? Porque não é simplesmente você começar, vou desenvolver ou fazer essa ação. E desenvolver de qualquer jeito não é assim, porque também você vai fazer o monitoramento dessa ação. Para quê? Para que no final você veja o resultado. Ah, foi um resultado positivo? Foi um resultado a médio prazo, a longo prazo? Então, foi um resultado muito bom, foi excelente, né? Obviamente que a tendência é ir crescendo e os resultados irem melhorando com o passar do tempo, né? Que você também vai adquirindo habilidade. Porque, assim, no começo nada é fácil. Vocês viram que no começo do curso, com certeza, vocês ficavam com a cabeça fumaçando quando tinham tantas informações, eram, nossa, era uma informação de todos os lados. Então, com certeza, vocês ficavam super preocupados e com a cabeça fumaçando. Mas com o passar do tempo, isso vai melhorando. Isso vai melhorando porque vocês vão treinando as habilidades de vocês, vocês vão passando a prestar mais atenção e a questão do interesse, o envolvimento. Tudo isso também contribui, né? É isso, professora? Será que ia acrescentar alguma coisa? Isso mesmo. Então, só, a aula de hoje foi bom pra vocês poderem ter essa noção, né? De que que, como é que funciona essa parte burocrática, né? Então, agora vocês já conhecem, né? O que que seria o PPP e comecem a participar do PPP. Então, eu quero agradecer a participação de vocês nessa aula de hoje. E a gente quer ouvir as experiências de vocês na próxima aula, né, professora? É isso aí. Então, hoje vocês tiveram a noção do PPP, o projeto político-pedagógico, como é feito, quem elabora, quem pode participar, pra que serve. Então, baseado nessas informações, vocês procurem também, adquirindo mais informações, pra, de repente, vocês participarem de reuniões aí da sua escola, do local onde você trabalha. Então, a nossa aula, ela termina por aqui. Nós vamos às atividades e logo retornaremos para as correções. Até lá! Então, voltamos agora à correção das nossas atividades. Então, vamos lá! Questão 1. Você vai marcar a alternativa que completa os espaços pontilhados entre parênteses. Então, 1. A pontinho-pontinho deve contemplar as diversas pontinho-pontinho que formam o ser pontinho-pontinho, não apenas os pontinho-pontinho. Então, vamos ver qual dessas alternativas que vai se encaixar aqui. Então, alternativa A. Então, a alternativa A. Então, a escola, nesse primeiro parênteses, deve contemplar as diversas... Vamos ver o segundo parênteses. Aqui a palavra, vamos ver o terceiro parênteses e a terceira palavra integralmente, não apenas os... Vamos ver o outro parênteses, os ciclos. Vocês concordam que a escola deve contemplar as diversas fases integralmente, as diversas fases que formam o ser integralmente, não apenas os ciclos? A senhora concorda, professora? Não, uma frase meio que sem sentido, né? Sem sentido, né? Então, a gente diz que realmente não é essa a resposta. Não é essa a resposta. Então, vamos à alternativa B. A, de novo, vamos ver a primeira palavra, educação, aqui dentro parênteses. Então, a educação, ela deve contemplar as diversas... Outro parênteses. As diversas disciplinas que formam o ser. Vamos ver, humano, aqui nesse outro parênteses, não apenas os deveres. Também ficou sem sentido, não foi, professora? Letra C. A, primeiro parênteses, disciplina, deve contemplar as diversas... Segundo parênteses, fases. As fases no segundo parênteses que formam o ser humano, aqui neste terceiro parênteses, não apenas os conteúdos. A outra palavra, neste último parênteses. Então, vimos que também não encaixou bem. A letra D. A escola, neste parênteses, deve contemplar as diversas propostas, neste parênteses, que formam o ser humano, neste terceiro parênteses, não apenas os conteúdos. Também ficou sem nexo. Nós vamos à última alternativa. Então, a educação, neste último parênteses, deve contemplar as diversas dimensões, neste segundo parênteses, que formam o ser humano, neste terceiro parênteses, e não apenas os aspectos cognitivos. Essa daqui já se encaixou e nós verificamos que houve mais sentido na frase. Então, a frase correta é a alternativa correta, a alternativa é da questão número 1. A questão número 2. Nos parênteses curriculares, parênteses do tema, parênteses aparece no bloco parênteses em correlação com outro parênteses. Vamos lá, alternativa A. Nos conteúdos, aqui, curriculares, aí a próxima palavra, escolares encaixar aqui, o tema estudado encaixar neste terceiro parênteses, aparece no bloco nutrição, encaixar no quarto parênteses, em correlação com objetivos. Professora, a senhora concorda? Não, ficou uma frase meio que sem nexo, não deu pra gente entender a mensagem. Não dá pra entender, então vamos apagar pra não ficar tão rabiscado. Alternativa B. Nos temas, aqui neste primeiro parênteses, curriculares, neste segundo parênteses, seria os nacionais, o tema, neste terceiro parênteses, seria proposto, aparece no bloco, neste quarto parênteses, seria abaixo, palavra, em correlação com saúde. Essas palavras aqui, dessa alternativa, também não ficaram com muito sentido a frase. Então, vamos na terceira, na letra C. Nos, olha só, parâmetros, neste primeiro parênteses, então, nos parâmetros curriculares, aqui a outra palavra, escolares, o tema, aqui, a palavra seria que o tema saúde aparece no bloco, aqui seria a palavra humano, em correlação com disciplinas, também não ficou interessante, então, ela ficou assim, uma frase que não concorda muito. Vamos na letra D. Nos, olha a primeira palavra, parâmetros, aqui dentro, do parênteses, curriculares. A próxima palavra, nacionais, no segundo parênteses, o tema, nutrição, ele encaixaria aqui, o terceiro, aparece no bloco, palavra saúde encaixaria aqui, em correlação com o quê? Com recursos tecnológicos, encaixaria neste quinto e último parênteses. Parênteses, então, já foi uma frase que já teve um sentido diferenciado e deu para você interpretá-la. Então, a alternativa correta é a letra D. Vamos passar para a seguinte questão. A questão 3, você vai simplesmente marcar a alternativa correta. O projeto político-pedagógico, ele é o quê? Alternativa A, é uma ferramenta de orientação e construção de diretrizes das escolas. A letra B, ele é um documento de construção de diretrizes das escolas. A letra C, ele é uma ferramenta de planejamento, olha só, de orientação e construção de diretrizes das escolas, que é a alternativa correta, né? Então, a possível correta. Mas vamos até a letra D. É um instrumento de construção e definição somente das dificuldades das escolas? Não é essa a alternativa, né? E nem a alternativa E, que diz nenhuma alternativa. Então, a alternativa correta é a letra C. Professora, a senhora quer fazer alguma, acrescentar algo? Isso, não. Eu acredito só que todo mundo tenha entendido, né? Qual é o propósito do projeto político-pedagógico. Se você ainda ficou em dúvida, você pode estar mandando aí para a gente a sua dúvida, para a gente poder esclarecer aqui, né, a respeito desse tema que é novo para vocês e que vocês devem entender muito bem. Isso mesmo. Vamos, então, à quarta questão. Responda. Letra 4. O que define o projeto político-pedagógico? Então, a possível resposta nós temos. Que define os valores humanitários, princípios e regras de quê? De convivência social. Ele vai definir indicadores de uma boa e consistente formação integral. Veja bem, formação integral do ser humano. E vai qualificar as ações e funções sociais que são responsabilidades da escola. Então, se você escreveu desta forma, considere correta. Vamos à quinta questão. Quem faz o PPP, o projeto político-pedagógico da escola? Então, temos como resposta o corpo docente da escola, que é normalmente o mais demandado. Mas um conjunto de pessoas pode estar envolvidos neste planejamento. Se você colocou a resposta sim, então considere correta. Então, nessa aula de hoje, nós vimos a importância do projeto político-pedagógico. Então, é um tema de muita relevância, né? É um tema que nós temos que dar uma importância, que vocês conseguiram ter conhecimentos, adquirir conhecimentos, que é através do projeto político-pedagógico, que se pode também desenvolver as ações de educação alimentar. Que as ações da escola, elas são planejadas para serem executadas, né, professora? É o norte da escola. Então, a escola, com o projeto político-pedagógico, ela sabe o que ela vai trabalhar naquele ano seguinte, baseado na sua realidade, nos temas que foram relevantes, desde que envolvendo todas as pessoas como um todo, não é isso? Isso mesmo. E como a gente viu, ele serve justamente para a gente propor, né, ações relacionadas à educação. E como nós estamos falando que você, né, o técnico de alimentação escolar, é, não deixa de ser um educador, então, você também pode estar propondo temas, né, para que possam ser incluídos nesse projeto político-pedagógico. Então, é por isso que ele está sendo apresentado para vocês. Então, não deixe de lado, né, não deixe essa ferramenta, é uma ferramenta que vocês têm. Então, pode ser uma grande aliada para que vocês possam desenvolver as ações, né, do ano seguinte. Então, vocês conseguem se planejar, né, planejar os temas, planejar uma parceria aí com os professores. Então, cabe a você, né, tentar ser inserido nesse processo de decisão aí da escola. É verdade. Lembrando que você também é peça fundamental, não esquecendo, né, eu sempre friso, vocês são peça fundamental porque vocês fazem parte desse processo. Então, vocês também são educadores e vocês têm que fazer essa diferença. Então, como a professora falou, quem sabe, de repente, vocês podem estar desenvolvendo algum tipo de atividade dentro desse contexto, né. Então, lembrando que vocês fazem a diferença, vocês são educadores. Então, vocês conheceram, tiveram uma série de acessos a informações no que se refere ao projeto político-pedagógico. É uma ferramenta importante, é relevante para as ações, para o planejamento das ações da escola, né. Lembrando que para que essas ações, elas sejam executadas, requer a participação e envolvimento de todos. E assim, como nós queremos que realmente isso aconteça, nós também desejamos, quem sabe, algumas ações podem ser inseridas, né, professora, dentro do contexto escolar, nessa questão do projeto político-pedagógico, né. Isso mesmo. Então, se você, né, já tem algum tema na mente, ou então troque aí, uma troca de experiência com outro colega, verifica, né, quais temas você acha que pode se encaixar na realidade da escola de vocês, porque isso é muito importante, né. Às vezes, o problema da minha escola não é o mesmo problema da escola que a minha amiga trabalha. Então, tente trocar ideia com as pessoas que trabalham dentro do mesmo ambiente escolar que você. Porque assim, vocês podem trocar ideia e podem fortalecer e enriquecer os temas que vão ser propostos. É verdade. Então, esperamos que vocês hoje tenham gostado dessa segunda aula, que fala sobre o projeto político-pedagógico, né. É muito importante dentro do contexto escolar e também veio a fortalecer essa questão do conhecimento de vocês. Se vocês tinham dúvida, ah, o que é o PVP, para que serve, como que é feito, por quem que é feito, né, o objetivo e qual a importância desse projeto político-pedagógico dentro de uma escola, que eu só escuto falar. Então, esperamos que hoje nós tenhamos contribuído de uma certa forma para que vocês tenham esclarecido essas dúvidas. Nós queremos agradecer aqui, então, a participação de todos, né, professora. E esperamos que tenham gostado da aula e finalizamos a correção das nossas atividades por aqui. Um abraço a todos, todos os polos, todos os professores, os alunos. Esperamos contar com vocês na nossa próxima aula. Então, peço que vocês, antecipadamente, antes de participarem da aula, dê uma olhadinha, né, no conteúdo da aula que fica disponível no ambiente virtual, para que vocês possam ter uma noção quando nós formos fazer a explicação da aula, né, é isso, professora? Isso mesmo. Então, obrigada a todos pela participação na aula de hoje. E, como sempre a gente pede, revejam as aulas, né, porque assim você consegue fixar melhor o conteúdo transmitido. E já também, pega a dica da professora Ângela, vão lá e vejam qual é o tema da próxima aula, para que assim você realmente contribua mais, né, com suas experiências e que a gente faça uma troca de experiência aqui. Obrigada a todos e uma boa semana. Tá certo. Então, fortalecendo, esperamos ter contribuído de uma certa forma. Mas, lembrando que nós queremos a participação de vocês nas aulas, é muito importante. Por quê? Porque só assim nós poderemos ver as dificuldades e até saber o que que acontece dentro desse contexto que vocês trabalham. Porque, como a professora falou, fazer troca de experiência, às vezes a experiência de um colega trocou essas informações, às vezes auxilia o outro em alguma outra questão que ele venha a ter algum tipo de dúvida. Então, é muito importante essa interação, essa questão de troca. Questionamento é muito importante, né? Mas, de qualquer forma, nós agradecemos a todos e esperamos contar no nosso próximo encontro. Então, até lá e um abraço.